Gabriel Brueto, Cripto na Rotina. Hoje vou fazer um vídeo sobre 10 altcoins, top 10 altcoins famosas que eu não invisto e por quê. Você vai ver algumas altcoins aqui que tem fundamentos, que tem boas propostas, mas que nesse momento eu não invisto por alguns motivos, eu vou falar para vocês. Então fica ligado aí no vídeo que você vai gostar bastante. Provavelmente você vai ter alguma em carteira. Então não sai dando dislike e se desescrevendo aí do canal, porque eu vou falar os motivos por que eu não invisto, mesmo algumas que tenham bons fundamentos que eu não tenho em carteira nesse momento. E é bom que talvez você venha na minha opinião, você dá uma olhada aí, vê se realmente você compensa ter essa moeda em carteira, porque eu logicamente eu quero o bem de todos os meus inscritos e eu tento passar informações com o máximo de precisão e qualidade possível. Vamos começar aqui, a primeira delas é a Dogecoin. A Dogecoin teve um extremo sucesso esse ano, nessa bullrun, foi uma das vencedoras. Já chegou a ficar no top 3 ou top 4, se eu não me engano, aqui no CoinMarketCap. Realmente a Dogecoin cresceu bastante, mas em relacionado a fundamentos, a Dogecoin não tem nada. Ela, como qualquer outra moeda, pode ser usada como forma de pagamento. E a Dogecoin é uma cópia do Bitcoin criada para ser mais rápido que o Bitcoin. Ela foi criada para ser um meme, até hoje ela é um meme, ela nunca teve nenhum outro projeto e ela conseguiu crescer bastante por causa dos tweets do Elon Musk, por causa que a gente estava num período da Altcoin Season, muitas moedas subindo, e graças ao Elon Musk, graças a todo esse hype que teve nela, ela cresceu bastante. Foi realmente um destaque, mas não tem fundamentos. Ela é inflacionária, diferente de várias moedas que eu mostro aqui para vocês. Não tem a quantidade máxima de Dogecoins que podem existir. Muito diferente, por exemplo, do Bitcoin, que ele é escasso por natureza, 21 milhões apenas de unidades. O Dogecoin é como se fosse o real, o dólar, ou qualquer dessas moedas Fiat, que pode ser impressa quantas vezes os políticos quiserem. E aqui a gente pode ter quantas Doges os desenvolvedores dela quiser. Em circulação a gente já tem 130 bilhões de Doge, e vou mostrar aqui o site para vocês. Realmente não tem nada mesmo, não tem usabilidade, apenas para ser usado mesmo como forma de pagamento e tal. Mas isso, qualquer moeda pode atender a essa finalidade. Então, investimento é diferente de especulação. Eu ganhei dinheiro com a Dogecoin naquelas altas históricas, muito longe de 14 mil por cento, igual teve gente aí que conseguiu pegar, tá? Mas eu consegui pegar um pouquinho de lucro nela sim. As oportunidades aparecem, você tem que aproveitar, mas como investimento não tenho Dogecoin, não pretendo investir em Dogecoin, ainda mais por um outro dado aqui. Vou entrar aqui no BS Scan para a gente poder ver um pouco mais de números da Dogecoin. O market cap é absurdo, é uma moeda gigante, uma das que tem o maior número de fãs aqui, mais de 60 mil carteiras aqui com Dogecoin. Mas tem um dado aqui que me preocupa, que eu vou compartilhar para vocês, caso vocês não saibam, que tem uma carteira apenas, tem 42% da quantidade total de Doges, tem bastante Doge na carteira. Esse endereço aqui pode ser o Elon Musk, não sei, mas a gente já tem outras duas carteiras aqui embaixo. Tem essa daqui da Binance Smart Chain aqui com mais 25% e a gente tem aqui uma outra carteira com 10%. Então ela é muito diferente do que a gente sempre prega aqui, descentralização, moedas deflacionárias, que tendem a aumentar de valor ao longo do tempo. a Dogecoin é um meme que é altamente centralizada, a quantidade de moedas na mão de poucas carteiras. Então esse é um outro dado que realmente me faz não investir mesmo na Dogecoin. A segunda é a Uniswap, é a swap mais bem ranqueada no CoinMarketCap atualmente. Eu não tenho Uniswap pelo motivo de ser da rede da Ethereum. Eu estou vendo a concorrente dela, a PancakeSwap, tendo muito mais adoção, justamente por conta de taxas, tempo de transação. A rede da Ethereum sofre muito com isso. A Ethereum, talvez algumas pessoas vão fazer hate aí nos comentários, eu falar sobre isso. A Ethereum é como se fosse aquela grande empresa, vamos colocar como a Motorola, por exemplo, lá atrás, que era dominante no setor, no segmento dela, que realmente foi revolucionária. Mas começaram a surgir concorrentes dela que estão fazendo um serviço melhor do que o dela, mais rápido, mais barato. É exatamente isso que eu vejo da Ethereum, a dificuldade da Ethereum. A gente está prestes a ir a Cardano a lançar os seus contratos inteligentes em agosto, setembro. E eu estou vendo muito mais adoção lá na PancakeSwap, que é da Binance Smart Chain, do que na Uniswap. Eu praticamente não vejo mais tokens aqui na Uniswap. Então, eu não invisto, nunca mexi na Uniswap, por conta de taxas. Para você comprar moeda, você tem que ter lá uma quantidade de Ethereum muito grande, para você conseguir negociar. A taxa é absurda. Em outras plataformas da Ethereum também. Então, eu estou vendo muita coisa sendo construída lá na Solana. também, estou vendo, já vai ter uma migração grande ali para a Cardano, quando a Cardano começar. A gente já vê a Polkadot também, aí bem desenvolvida também. A gente tem outros que correm por fora, como a Tron, por exemplo. E a Ethereum realmente tem esse desafio com a Ethereum 2.0, de abaixar as taxas e o tempo das transações. Quem pegou a Uniswap ali no começo, pegou muito bem, conseguiu ter um lucro bem grande nela. Mas eu acho que a Uniswap tende a ser superada ao longo dos anos por outras plataformas, como a PokeSwap, por exemplo. Ela tem concorrentes fortes aí. E se eu fosse investir, eu não tenho nem a Uni, nem a Cake na carteira. Mas se eu fosse investir nesse momento, eu investiria na Cake, não investiria na Uni. Não tem Uni em carteira, não pretendo ter. Tem fundamentos, mas eu acho que tem concorrentes que estão fazendo muito melhor do que ela nesse momento. Estão tendo muito mais adesão, por exemplo. Então, por isso eu não tenho a Uniswap na carteira. E um outro fato me incomodou bastante, por exemplo. Essa notícia é de dois dias atrás, que a Uniswap está sofrendo bastante regulação. A Uniswap Lapse, que é a empresa que por trás do desenvolvimento dessa exchange descentralizada, eles botaram entre aspas, porque realmente a Ethereum está sofrendo muito ataque, que já está chamando a atenção dos parasitas. E a Uniswap aqui, que é um dos protocolos mais conhecidos, provavelmente o mais conhecido aqui da rede da Ethereum, também já está começando a sofrer problemas com a regulação. Então, quem investe em Uniswap, pega essa notícia aqui e dá uma analisada, porque realmente o cenário não é legal para a Ethereum, para a Uniswap, realmente está incomodando a Ethereum. E realmente você está investindo na Uniswap, os fundamentos dela de ser uma corretora descentralizada, e ela está sofrendo pressão regulatória aqui. Quem sabe, já censurou mais de 100 criptomoedas já, a gente pode talvez ver a Uniswap se transformar em uma corretora centralizada. Então, toma cuidado aí quem está investindo na Uniswap, eu estou fora dela, não tenho nenhuma intenção de comprar uma Uniswap, por vários motivos esses que eu apontei para vocês. Agora, vamos aqui para uma outra bem conhecida, que é a Bitcoin Cash. A Bitcoin Cash tem o objetivo de ser utilizada como forma de pagamento, apenas esse é o único propósito da Bitcoin Cash, por conta da dificuldade do Bitcoin em relacionada a taxas, porque o Bitcoin nasceu para ser uma forma de pagamento de pessoa para pessoas, mas, como a gente sabe, cada bloco é minerado a cada 10 minutos, e a gente tem uma taxa mais elevada no Bitcoin. O Bitcoin Cash veio para solucionar esse problema, permitindo mais transações em menos tempo, com um valor mais baixo. Mas o Bitcoin já está resolvendo esse problema com a Lightning Network. Se vocês quiserem um vídeo sobre a Lightning Network, eu sei que é um tema meio complexo, eu posso trazer para o canal, mas basicamente é uma segunda camada do Bitcoin, que o Bitcoin pode ser usado como forma de pagamento para pagar qualquer coisa no dia a dia, como a gente está tendo esse primeiro experimento lá em El Salvador, podemos ter em outros países. Então, a Bitcoin Cash realmente, só como moeda de pagamento, eu não gosto muito de investir em moedas que só têm essa finalidade, então eu não invisto na Bitcoin Cash por esse motivo, não tenho nenhuma intenção de utilizar ela. Talvez usaria ela para transacionar, mas para investimento eu não invisto em Bitcoin Cash não. Agora vamos para uma outra aqui, que é a Ethereum Classic. Eu vou dar uma olhada aqui sobre o que é a Ethereum Classic, porque tem muita dúvida aí do pessoal, a gente tem a Ethereum e a gente tem a Ethereum Classic, qual que eu invisto? Para vocês terem uma noção, qual que é a diferença das duas? Ocorreu lá atrás um hacker, que um hacker lá roubou 3,6 milhões de Ethereum, e aí a gente teve uma divisão, parte dos desenvolvedores da Ethereum queriam reverter essa transação para poder devolver esse dinheiro para as pessoas, e a gente teve essa outra parte que se transformou na Ethereum Classic, que queria que continuasse da mesma forma, que o contrato inteligente foi executado e que não era certo voltar atrás com essa transação de devolver esses 3,6 milhões de Ethereum para os seus donos, e aí tivemos essa divisão. Quem não queria reverter essa transação, queria que a Ethereum continuasse exatamente com os mesmos fundamentos desde o início, virou a Ethereum Classic, e quem quis reverter se transformou na Ethereum normal. Aconteceu que foi revertida essa transação e a gente teve essa divisão da Ethereum e é da Ethereum Classic, e na minha opinião eu não invisto na Ethereum Classic porque o mercado já se decidiu quem foi o vencedor, qual que foi a melhor decisão, eu não questiono qual que foi a melhor decisão, porque cada lado tem os seus pontos, mas o mercado se decidiu, que a Ethereum conseguiu muito mais mercado, muito mais adesão do que a Ethereum Classic, então por essa decisão do próprio mercado, se eu tiver que escolher entre algumas das Ethereons, eu vou escolher a Ethereum normal, tanto que eu tenho Ethereum na carteira e não tenho Ethereum Classic por esse motivo. Vamos para uma outra aqui, está tendo muita fama dela atualmente, que é a Axie Infinity, a AXS. A AXS tem fundamentos interessantes, tem um supply de apenas 270 milhões de moedas, é uma moeda prática do jogo, Axie Infinity, é um token usado dentro do jogo, e não tem nenhum problema, muita gente está ganhando muita grana aqui, jogando Axie Infinity, é um jogo estilo Pokémon, assim, né, Tamagot, e nunca joguei o jogo da Axie Infinity, agora você tem que ter uma grana bem alta para você conseguir jogar, mas você consegue também ganhar um dinheiro legal, mas eu trouxe a Axie Infinity aqui, não porque é uma moeda ruim, bem longe disso, eu especulei, fiz duas especulações na Axie Infinity, ganhei um dinheirinho dela, mas é uma moeda que está muito esticada, a gente vê aqui em junho, aqui no finalzinho, comecinho de julho, a moeda valendo 30 reais, e agora já chegou a valer mais de 200 e poucos reais, então assim, é uma moeda que está extremamente esticada, pode ser pelo supply dela que ela consiga, ter uma valorização grande, mas eu trouxe ela aqui para alertar vocês sobre o hype de você investir em algo, só porque está subindo, muita gente investiu aqui na AXS só por causa que ela estava subindo, não estudou nada sobre a moeda, não sabe nem o que ela faz, o propósito dela e está investindo, então eu trouxe ela aqui por esse motivo, não tenho coragem de investir na Axie Infinity nesse momento, olha que duas pernadas fortes de alta aqui, quem estava exposto desde o começo aqui, que estudou essa moeda, achou interessante o projeto, se deu muito bem, agora você pegar e investir na Axie Infinity nesse momento, o mercado todo subindo agora, ela está dando uma correção, porque ela estava totalmente ao contrário do mercado, o Bitcoin caindo, derretendo, e a Axie Infinity aqui, explodindo, entrar na Axie Infinity nesse momento, é como se você estivesse querendo pular em um trem, em movimento, você pode dar a sorte de poder, de pular e conseguir entrar, mas as chances, as probabilidades são muito maiores, de você pular e ser atropelado, exatamente essa analogia que eu trago aqui, para Axie Infinity, porque eu não invisto na Axie Infinity, eu posso até dar uma especuladinha nela, fazer um tradezinho, bem curtinho, mas tem um altíssimo risco aqui, você investir na Axie Infinity nesse momento, quem tem aqui, que estava aqui desde o começo, deu muito bem, parabéns, deu muito dinheiro, mas eu não coloco Axie Infinity na minha carteira, eu não tenho coragem de colocar, esse token da AXS na carteira, esse aqui vai dar polêmica, BitTorrent, BTT finalmente está dando uma explodida hoje, a BitTorrent já é um serviço já antigo no mercado, se eu não me engano desde 2004, está há bastante tempo aí no mercado, 2001 na verdade, e ela foi comprada em 2019 pela Tron, pela blockchain da Tron, e foi criado esse token da BTT, e hoje a gente consegue investir na BitTorrent, BitTorrent aí a maioria de vocês devem conhecer, muita gente aí tem carteira, já tem análise dela no canal, é um serviço de compartilhamento de arquivos, de pessoa para pessoa, você consegue baixar, você consegue ganhar moedas da BTT também, através do serviço dela, você consegue baixar de tudo, filmes, música, qualquer coisa que você imaginar, você consegue encontrar, e por que eu não invisto na BTT, apesar de usar o serviço, gostar do serviço, utilizar, porque eu vejo uma comunidade assim, pouco engajada, por um serviço que já está muito tempo no mercado, eu não acho que a comunidade está engajada, eu acho a comunidade da BTT, da BitTorrent, muito pequena, a gente tem uma quantidade máxima de supply inexistente também, quando a gente tem um número máximo de moedas que podem ser criadas, isso gera uma valorização também no token, por isso que a gente vê, a gente já tem 659 bilhões de BTT no mercado, por isso que ela vale bem pouquinho, eu não sei como é que funciona, se ocorrem queimas desses tokens, se alguém aí tem mais conhecimento da BitTorrent, pode falar comigo, mas eu também vejo a dificuldade também, eu acho que é uma coisa mais nichada, e eu falo isso por conta, os meus usos de BitTorrent é, poder baixar um filme, que acabou de sair do cinema, e eu quero ver, eu não quero esperar lançar em boa qualidade, e poder baixar programas também, às vezes você baixa um programa, que você consegue encontrar muito mais fácil na BitTorrent, do que em outros sites, então eu uso para esses motivos, muita gente usa para motivos diferentes, mas eu também vejo a dificuldade também na BitTorrent, e qual que é essa dificuldade, a gente tem que entrar em plataformas nada confiáveis, como o Pirate Bay, como a Kikess, para poder baixar esses arquivos, são plataformas que a gente não sabe os arquivos que a gente está baixando, a gente pode baixar algo que está com vírus, são plataformas com anúncios bem suspeitos também, com bastante pop-up, são plataformas que não são agradáveis, para a gente entrar e mexer nelas, a gente pode acabar contaminando o nosso computador, baixando algum arquivo desse, e hoje eu vejo que as pessoas aceitam mais serviços por assinatura, por exemplo, da Netflix, da Amazon, da Spotify, e eu mesmo utilizo todos esses serviços, tenho basicamente tudo que eu encontraria lá na Pirate Bay, na Kikess, para poder baixar usando aqui a plataforma da BitTorrent, eu consigo nesses, tanto em qualquer um desses serviços, música, filmes, entre aspas, séries, e eu prefiro, eu acho muito mais, acho muito melhor, pagar um pouquinho de uma assinatura e poder usar esse serviço, do que às vezes me arriscar, entrar num site desses, e acabar baixando algo que vai contaminar a minha máquina e tudo, então, por essa percepção que eu tenho, não sei se vocês têm essa percepção também, eu não invisto na BTT, eu acho que foi um serviço revolucionário mesmo, ainda hoje eu utilizo a BTT, mas por conta da comunidade, por conta também desses desafios, que ela tem, eu não invisto nesse token hoje, eu gosto bastante, mas não invisto. Agora vamos aqui para a Nano, que é uma moeda também que tem bons fundamentos, mas que eu também não invisto, e por um motivo claro, tem análise da Nano aqui no canal também, porque a Nano também só tem uma função, ser usada como forma de pagamento, essa é a função da Nano, e todas as moedas podem ser usadas como forma de pagamento, só precisa ter alguém que esteja disposto a pagar, e o outro a receber naquela moeda. Então, eu já vi gente aceitando Shiba como forma de pagamento, Baby Doge, entre outras aí, não que eu estou chamando a Nano de shitcoin, ou qualquer outra coisa do tipo, não, a Nano tem bons fundamentos sim, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa que eu penso da BitTorrent, eu penso na Nano, é um serviço que eu utilizo, que eu utilizaria, o da Nano eu nunca utilizei, mas que eu utilizaria, porque é muito prático, muito bom, mas como investimento não, por quê? A Nano, ela chegou com a proposta realmente de bater de frente com o Bitcoin, transações mais rápidas, uma blockchain mais rápida também, e tudo mais, na verdade ela usa um método chamado Block Latice, que eu posso explicar com mais profundidade em um outro vídeo, mas infelizmente a Nano aqui, ela sofre aqui, ela tem um volume baixo, a gente tem uma capitalização de mercado aqui de 2 bilhões de reais aqui nela, não sei se é 2 milhões ou 2 bilhões, enfim, é uma capitalização baixa, e ela sofre muito de pump e Nano, o pessoal entra aqui na Nano, se junta, faz o preço subir, aí depois joga o preço lá embaixo, e como investimento, eu não gosto de investir em projetos assim, como a gente pode ver, olha aqui, em abril aqui, eu lembro dessa alta aqui, a Nano ela tem uma proposta muito legal, porque ela é a única, pelo menos a única que eu conheço, que você consegue enviar e receber em Nano, sem pagar nenhuma taxa, é taxa zero mesmo a Nano, então imagina a revolução, que é você poder, vamos colocar, eu estou no Brasil, eu quero enviar dinheiro para alguém que está lá na Inglaterra, por exemplo, eu posso converter os meus reais na quantidade em Nano, eu quero enviar, ou e vice-versa também, a pessoa vai conseguir receber, eu não vou precisar pagar taxa nenhuma, nem ela vai precisar pagar taxa nenhuma, e aí ela pega as Nanos dela, e converte para a moeda corrente, que ela precisa, então realmente a Nano tem uma proposta muito interessante, utilizaria a Nano sim, mas como investimento não, por conta de pumps and dumps, e também por só ter exatamente essa finalidade, como forma de pagamento, eu acredito em moedas que tenham mais funcionalidades, não apenas essa funcionalidade, agora nós vamos para a Wynn, acabei de fazer vídeo da Wynn aqui no canal, é uma moeda com bons fundamentos também, roda na rede da Tron, e eu não tenho a Wynn em carteira, justamente por concorrência, eu já tenho várias apostas na minha carteira, porque a Wynn nesse momento é uma aposta, bem alta, um risco alto, porque ela está na rede da Tron, e a Tron não é uma blockchain dominante no mercado ainda, ela tem algumas blockchains, que tem muito mais adesão que ela nesse momento, então a Tron tem que crescer, para ter mais adesão, e a Wynn consequentemente se valorizar, que é um dos projetos aqui dessa rede, justamente como a BTT também, o sucesso da Tron impulsiona a BTT, a Wynn e a Link aqui também, e a Wynn tem um grande concorrente nesse mercado aqui de oráculos, que é a Team Link, eu não tenho nenhuma das duas na carteira nesse momento, a Wynn tem bons fundamentos sim, é o oráculo aqui da rede da Tron, é muito interessante a gente ter vários oráculos, quer dizer, se eu tivesse que ter um oráculo na minha carteira, eu investiria na Link, por ser uma moeda mais bem ranqueada, talvez daria menos lucro para mim, porque ela já cresceu bastante, a Wynn pode ser uma oportunidade melhor aí, mas nesse momento na minha carteira, na composição atual da minha carteira, a Wynn não faz parte, porque a Wynn é uma aposta, eu já estou com várias apostas na minha carteira nesse momento, então a Wynn nesse momento não faz parte da minha carteira, do que eu penso na minha carteira, a média e longo prazo, isso pode mudar, é uma moeda que tem bons fundamentos sim, mas nesse momento eu não tenho Wynn, não pretendo comprar Wynn não. Agora nós vamos aqui para a Ecoin, a Ecoin tem a ambição aqui, eles até colocam que é o futuro da criptomoeda, é uma moeda descentralizada, deflacionária, roda na rede da Binance, é um token, e a ambição da Ecoin é ser usado como forma de pagamento online, realmente sendo algo melhor do que as nossas moedas Fiat atualmente, com um cartão de débito integrado, muita gente fica extremamente apaixonada por esse projeto, eu já vejo muitos holders aqui, extremamente apaixonados pela Ecoin, mas é uma moeda que não me chama a atenção nenhuma, eu já fiz vídeo dela aqui para o canal, um vídeo bem longo inclusive, tem uma quantidade gigantesca aqui de moedas, acho que é um 4 trilhão, um 5 trilhão, não sei, é muita moeda, tanto que ela vale pouco aqui, e ela vive de pumps and dumps, por isso que para mim, isso aqui é investimento, por isso que eu não tenho Ecoin, eu gosto, tem moedas boas para trade e boas para hold, a Ecoin para mim é uma moeda muito boa para hold, eu já fiz, hold não, para trade, já fiz trade nela aqui, ganhei 30% em poucos dias nela, é uma moeda muito legal, ela é muito instável, ela varia bastante o preço, então ela é muito boa para fazer trade, agora para a hold, para mim não me chama a atenção, a gente tem, por exemplo, a Alta, que tem até link, você abrir sua conta lá na Alta, que é um cartão pré-pago, que você pode ter reais, Bitcoin em breve, vai poder ter e-triburno também, tudo na mesma conta, vai facilitar bastante, você pode usar no dia a dia, então assim, Bitcoin já é para o principal moeda no mercado, a Ecoin tem o desafio de tornar a moeda dela uma moeda conhecida globalmente, para esses planos dela acontecer, atualmente a gente ainda não tem o cartão de débito, nem o aplicativo funcionando, é uma ideia ainda, é uma aposta sua, se você tem Ecoin na carteira, eu para fazer trade, já entrei na Ecoin uma vez, vou entrar novamente, provavelmente, porque a moeda é bastante volátil, mas para a hold, eu não acredito no potencial da Ecoin não, para a hold, para mim tem opções melhores, com menos risco do que a Ecoin no mercado, eu vou finalizar com um projeto aqui, que eu estou vendo, ganhando muita atenção, que é essa Low Refinance aqui, e eu fiquei enculcado com isso aqui, porque eu estava vendo muitas altas dela, ela entrou há pouco tempo aqui no Coin Market Cap, dia 23 de julho, mas é uma moeda aí que já está há algum tempinho, roda na rede da Binance também, é até interessante você olhar esses tokens novos, até por questão da Uniswap, você vê que a maioria não está lançando na Uniswap, é na BSC, na Binance Smart Chain, por causa disso, temos transação, e ser mais barato também, as taxas. E a gente tem essa Low Refinance aqui, mesma coisa aqui da Ecoin, em termos de moedas, quantidade gigantesca de moedas, eu estava olhando aqui os fundamentos dela, para pesquisar o que era, primeiro, o token deflacionário, DeFi, que vai fazer uma disrupção no mercado de NFTs, estamos montando um ecossistema completo de NFTs, com Marketplace, já tem milhares de tokens já com essa proposta, eu não achei nada revolucionário não, pelo que eu estava olhando outros gráficos, é uma moeda bem volátil também, dá para fazer uns tradezinhos, e aí eu fui entrar no site deles, e eu achei, não sei quem é que criou esse site, desculpa, mas eu achei extremamente amador, parece que uma criança de 10 anos criou esse site, é muito feio o site, muito mal feito, na minha opinião, tem até como botar aqui, é dark mode, mas eu achei muito, fundamento zero, achei nada, nada que me chamou a atenção, site extremamente amador, e estou vendo muita gente falando que essa moeda é pirâmide, eu não tenho essa informação, eu não posso afirmar isso, eu estaria sendo leviando aqui, mas eu não achei nada demais, não achei extremamente nada demais, já tem muito holder aqui, é um grupo telegram aqui com mais de 50 mil pessoas, número de holders mais de 50 mil também, já queimaram 52% dos tokens, mas eu não achei nada demais, não sei se é pirâmide, se é golpe ou não, mas eu achei o site muito amador, e o nome vem, provavelmente, dessa pirâmide aqui, do Museu do Louvre, lá na França, que vocês podem ver, é uma pirâmide aqui, isso pode indicar para a gente, talvez uma mensagem subliminar, não sei, que esse token aqui pode ser uma pirâmide, mas esse aqui, nem de graça eu quero na minha carteira, eu acho extremamente arriscado, não vi nada demais nele, eu vi que está ganhando muita fome, resolvi trazer nesse vídeo, posso trazer uma análise completa dela, se vocês quiserem, mas eu não vejo nada demais na Louvre não, e vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, se você quiser montar sua carteira, uma análise mais detalhada, quiser uma consultoria particular, escaneio o QR Code ali, me chama no WhatsApp para a gente conversar, você pode fazer uma doação em criptomoedas, para ajudar o canal a crescer, e me motivar a trazer conteúdos como esse, todos os dias, se inscreve, dá like, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo isso é de graça, ajuda bastante o meu trabalho, vou ficando por aqui, muito obrigado, muito obrigado, e até a próxima.